Paulo, a gente observou a gente que cobre o mundo gospel a gente observou que a flor de lixo foi meio que abandonada pelos partores pelos cantores evangélicos que inclusive antes frequentavam o sim, que é o congresso que o Marco Lima acabou de falar como você enxergou como você observou esse abandono por parte dos partores por parte dos cantores que inclusive dependiam da flor de lixo que recebiam gordos cachês para se apresentar na igreja dela você acha que isso foi comum, isso é normal ter acontecido ou eles deveriam ter tomado uma outra postura na sua avaliação? eu acho que isso representa muito essa vitrine que a flor de lixo tentou manter ela mesma disse separar não posso, senão vou escandalizar a obra, então vou papapar o marido então você vê há uma tentativa de se manter uma fachada que não passa de uma fachada uma porta formosa de uma casa vazia como Neruda chamou o Rio de Janeiro eu acho que é assim o sistema religioso uma porta formosa de uma casa vazia independente do resultado do julgamento eu acho que essas pessoas que dividiram o púlpito com ela que apertaram sua mão a mão do Anderson que lideram a paz do Senhor que de repente até ceiaram com eles deveriam seja se manifestar seja não aceitar ou até mesmo pegar como um estudo isso e trazer vários pontos de vida de repente fazer exatamente isso que estamos fazendo aqui trazer pessoas que ainda acreditam nela trazer outros que não acreditam e se sentem de fato enganados houveram ali uma ou outra artista do meio que deu a sua opinião sincera sobre sua convivência com a flor de lis agora simplesmente eles deletaram da existência deles a flor de lis e eu fico pensando o seguinte cara se eu sou um artista do meio ou um pregador essa postura deles me mudaria para sempre porque a partir daquele momento eu iria enxergar todos eles como business que na verdade sempre foram mas eu acho que a minha ficha teria caído agora porque eu pensaria assim mano se eles trataram essa mulher aí que fez o segundo maior congresso do Brasil perdendo a pena para os gideões missionários se eles simplesmente deletaram o nome dessa mulher da vida deles o que que eles não fariam comigo caso vazassem algum suposto escândalo você entendeu então a partir de hoje eu vou tratá-los como business eu acho que é assim que um pregador ou um cantor tem que tratar o sistema o sistema religioso como um todo né cara porque é bizarro esse silêncio dos pastores e cantores ou até mesmo o próprio abandono da flor de lês né muito bem eu faço a mesma pergunta para o Marco Lima você que é pastor que é pregador e itinerante também como é que você viu o abandono que os pastores e que os cantores gostam deram então Marco Lima a flor de lês depois que ela foi presa mesmo antes inclusive da coordenação então o que acontece é o seguinte envolve eu concordo com o Paulo com relação a dinheiro hoje em dia a gente eu sou de uma época que a gente se preocupava o que a gente ia deixar não o que a gente ia levar da igreja então assim ser pregador e ser cantor virou um meio de vida para muita gente e é um meio que eles querem um meio de vida fácil né eles querem ninguém quer trabalhar ninguém quer levantar 8 horas da manhã ninguém quer um cirurgião plástico ele estuda 20 anos da vida dele e por 4 horas de cirurgia ele ganha 5, 6 mil reais e um cantor quer ganhar por uma hora cantando 15, 16 mil reais então isso é um absurdo então ali o ministério de flor de lês pela 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 o que tinha né pela sua eu esqueci o nome que se diz assim pela pela sua vultuosidade era um ministério que quando você pegava o cartaz era um cartaz de peso tá e então as pessoas queriam estar ali não queriam infelizmente é igual o judeus missionário que lá no judeus missionário você tem que pagar pra pregar e pouca gente lá na época tinha o privilégio de pregar sem pagar então assim é business isso aí é é eu contempo com você mas agora agregando nesse caso engraçado que a a aquela aqueles irmãos cravinhos né tiveram aquele crime duplo homicídio né principalmente qualificado pegou 39 anos de cadeia e a Elisa Matsunaga esquartejou o marido escondeu o corpo pegou 19 anos de cadeia o juiz Paulo ele pode dar pena mínima como ele pode dar pena máxima como é que eu falo que essa juíza estava parcial ela aplicou a pena máxima com mulher de 61 anos de idade ela poderia muito bem ter atenuado com os 28 20 mas ela pensou bem bom se vai cumprir um sexto da pena você divide por 3 vai ficar com 16 anos preso a mulher vai sair com 76 anos de cadeia tipo uma prisão perpétua então voltando tudo isso vai ter que ser refeito vai ter que ter feito um novo julgamento porque esse julgamento aí já estava já tudo já tramado desde quando aquela mulher já estava condenada quando ela se entrou na cadeia então vamos lá